A AgroPrime é uma empresa especializada em consultoria de compra e venda de grãos e é uma parceira do Sucesso no Campo já há alguns anos. Com a mudança rápida que acontece no mercado, o produtor e as empresas do agronegócio precisam acompanhar o vai e vem dos preços. Para isso, as consultorias podem auxiliar e evitar prejuízos, indicando o momento mais propício para comprar ou vender. Com uma equipe especializada, o papel da AgroPrime é exatamente esse. A equipe vem se transformando, nós contamos com bons quadros de pessoas dentro da empresa, temos pessoas em Jatai e agora principalmente nós vamos abrir tanto vaga como também vamos precisar de mão de obra, principalmente especializada, que já vem, que já traga um currículo na bagagem, principalmente junto ao agronegócio. O mercado pode ser influenciado por fatores internos e externos. É função do analista perceber esses momentos e interpretar dados para melhor tomada de decisão. Com o aumento da demanda por consultoria e comercialização, a empresa foi se expandindo. Hoje, Rafael tem dois escritórios, um em Jatai e outro em Rio Verde. E agora, nesse projeto de expansão para Rio Verde, nós estamos atuando bastante na questão da compra e da venda. Compra do próprio produtor ou clientes afins, comerciantes, e revende principalmente para as multinacionais. Aqui nós pretendemos trabalhar e atender principalmente o produtor rural, na questão dos seus anseios, das suas negociações, buscando fazer o melhor possível para todos os lados, tanto para empresas, compradoras, como também para produtores. E é uma expansão, é uma questão de comercialização. Com o projeto de expansão, a equipe também aumenta. Cíntia é uma profissional experiente em transações de compra e venda de grãos. Agora, ela acompanha a equipe da Agropraem. Tudo que precisar na parte administrativa, na parte comercialização, a gente atende também essa parte, fica acompanhando os embarques, né? E quando o produtor tiver interesse em vender e tiver também o comprador, a gente tenta intermediar da melhor forma para as duas partes, né? Para fazer um bom negócio. Quem vivenciou o crescimento da Agropraem de perto foi Lovos Erlima e Fabélia Oliveira, fundadores do programa Sucesso no Campo. Quando a gente decidiu fazer o programa diário, né? Então a gente precisava de conteúdo e eu encontrei no Rafael um potencial parceiro, né? Para trazer informações precisas para o produtor na parte de comercialização. Então lá em 2017 a gente começou essa parceria, né? Que tem durado até hoje. O nosso telespectador é o nosso foco. Então a gente quer trazer uma informação precisa, a gente busca parceiros com essa orientação mais atualizada. Com toda certeza o produtor tem gostado bastante, porque são várias as vezes em que recebemos as ligações com o nosso pessoal, que é o nosso público, querendo número de contato ou lá nas redes sociais revendo o conteúdo para se informar melhor ou pegar os contatos para fazer a sua negociação.